Bom, rapaziada, o criador de Resident Evil, na verdade, realizador de muitas outras coisas, o Shinji Mikami, falou que o objetivo dele agora é se distanciar de jogos de sobrevivência e de terror. Ele, depois que saiu da Capcom e tal, ele foi pra Bethesda, fez a Tango e saiu recentemente da Tango, que fez o Evil Within, fez agora o Ghostwire e tal, e ele saiu da Tango recentemente. E aí ele dá umas declarações aqui, olha só. Questionado sobre o motivo da saída dele da Tango, ele afirmou que seu maior desejo era criar um ambiente onde jovens criadores pudessem ter uma experiência produzindo jogos mais curtos. Conhecido principalmente por seu trabalho na Capcom, com o primeiro Resident Evil, o remake GameCube 2022, Resident Evil 4, ele declarou que isso foi um dos motivos a deixar a Tango Gameworks, pois queria se afastar da associação do gênero terror de sobrevivência. Ele também falou que recentemente instou a função no estúdio antes de anunciar seu desligamento na empresa. Eu era o CEO apenas seis meses, acho que muita gente tinha a impressão de que eu era o representante, mas era muito próximo de funcionário comum. Até o momento, ele ainda não divulgou em quais projetos está trabalhando. Olha, são interessantes essas declarações dele. Uma de sair do gênero, que tornou ele tão popular, mas a gente entende o cara há tantos anos fazendo a mesma coisa, querendo mudar. Mas a gente vê também que dentro da indústria dos games é difícil isso acontecer. É difícil estúdios mudarem drasticamente. Existem alguns que fazem, mas é raro, né? É raro que os estúdios desenvolvedores estão acostumados a fazer aquilo e sabem fazer aquilo bem para mudar. É um negócio complicado, é um negócio difícil. E é isso que ele quer fazer agora. E essa questão que ele fala dos jogos mais curtos é muito interessante, porque dentro de uma grande empresa, como é o caso da Microsoft, você, sendo um grande desenvolvedor com um nome desse, você não vai ter tanta oportunidade de fazer jogos pequenos, né? É por causa da questão da expectativa de lucro e tal. Você se tornando independente, ou pelo menos mais independente, você tem a chance de fazer o jogo que você quer fazer. E essa que é a questão, como eu já falei muitas vezes. Eu acho que um jogo, ele tem que ser o reflexo do que os seus desenvolvedores querem. E se ele quer fazer esse tipo de jogo e onde ele está não lhe permite fazer, por diversos motivos que sejam, ele está indo no caminho dele para tentar fazer o que ele realmente quer. Então, vamos ver o que vai ser o próximo passo de Shinji Mikami no mundo dos videogames, que provavelmente vai passar longe de terror.